É isso aí rapaziada, esse é o Riquel Viteclas, galera aí deixa o like no canal, se inscreve aí, valeu! Esse é o Riquel Viteclas no show com o Ivo Santos, o moreninho da pisadinha! E hoje é dia de vacaterra, chama a galera pra cair na bebedeira, e hoje é dia de comerá, que balança na ravela e pra ver fazer besteira. E hoje é dia de vacaterra, chama a galera pra cair na bebedeira, e hoje é dia de comerá, que balança na ravela e pra ver fazer besteira.